Bom dia, para nós é uma satisfação mais uma vez estar lançando uma promoção, aonde vai ser uma promoção bastante arrojada e eu tenho certeza que vai os pais gostar da promoção e as mães também, porque tem produtos que servem para os pais, servem para as mães e servem para a família. Então queremos aqui convidar a todos os amigos, todos os pais que estão nos ouvindo neste momento e a participar desta mais uma das grandes promoções do Supermercado Chama, aonde vai estar distribuindo vários prêmios aqui, kit churrasco e outros prêmios aqui, o Éder vai estar passando toda a lista de premiação aqui. E nós vamos estar então este final de mês de julho e o início de agosto, olha, vai ser novidades e mais novidades, preços cada vez melhor, a título de estar também agradando aquele que é o responsável da família, que é os pais. Então quero desejar a todos um excelente Dia dos Pais, uma excelente data que antecipa o Dia dos Pais e que venha no Supermercado Chama aqui e é mais uma das promoções que vai marcar aqui o Supermercado Chama e que vai marcar aqui para os nossos clientes, os nossos amigos aqui. E parabéns a todos os pais na Vireiense e na nossa região. Inicia hoje a nossa campanha de Dia dos Pais, é o Churrascão do Paizão. Teremos aí cinco prêmios para os pais, do primeiro ao quinto. O primeiro prêmio é um pouco diferente, é um prêmio melhor. Nós teremos churrasqueira, teremos grelha, dois espetos, teremos também cinco quilos de costela, uma caixa de cerveja, um quilo de linguiça, um saco de carvão, uma caixa de cerveja em lata e também dois refrigerantes de dois litros. Do segundo ao quinto prêmio serão prêmios iguais. Serão cinco quilos de costela, teremos um quilo de linguiça, teremos uma caixa de cerveja em lata e também dois refrigerantes. Então, de hoje, dia 20 de julho até o dia 12 de agosto, é a nossa campanha, a nossa ação do Dia dos Pais, a promoção Churrascão do Paizão e a gente convida todos os clientes do Supermercado Chama para que possa vir até o Supermercado Chama aqui do centro, também da Loja Paraíso e também da cidade de Iguatemi, fazendo suas compras, comprando acima de R$ 50, você ganha o cupom e no dia 12, às 4 da tarde, nós realizaremos o sorteio destes cinco prêmios. Cinco kits, churrascos, já é a festa pronta aí por dia dos pais, no sábado faz sorteio e domingo, o pessoal já está aí se deliciando com aquele churrasco por conta aqui do Supermercado Chama. Churrascão do Paizão.